E o jeito que eu vou fazer Então, a parada é o seguinte, tu é medroso? Não, eu não sou medroso não, porra Então fica em cima dessa moto que eu vou pegar essa coxa aqui mesmo, tio E vai pegar esse aí, vai pegar o outro lá também, ó Fica olhando aí, caralho, fica perto, senão vai tomar uma taser aqui e já era, tio Vai, escutar qualquer barulho que tu já vem Demorou, calma, calma Pegar a grana Os lugares mais óbvios que eles estão Aí, 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 equipe, você aqui, ó Já fiz dedão, já fiz dedão, já fiz dedão, tio Agora tu vai ter que dar a fuga, vai O dedo foi feito, irmão, eles vão cansar de vir atrás de nós não, ó Ih, caralho Ih, eu quero ver essa fuga Vai, 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 vai ficar parado Tem que conversar com o policial, o que tá acontecendo? O que que tá vindo atrás de nós? O que que deu, caralho? Ué, a gente fez alguma coisa, o que foi, que foi, patrão? Encosta, vai Vamos encostar, encosta, 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 encosta Caralho doidão, fez nada arrombado Tá maluco? Caralho, se tu cair não vai tomar um sacode arrombado Patrão Esse carro deles é mentiroso, olha a curva que faz irmão Deixa eu ver como é que faz a curva, faz uma curva ai Ah porra, como que vem, como vem? Faz a curva O carro deles parece que... Calma doido, o que você vai fazer? Acha, que isso polícia? Que isso? Que isso patrão? Caralho doidão Que isso? Erro de cálculo, foi erro de cálculo Eu sou idiota, para de fazer isso Para arrombado Ué, já deu fogo Passou direto Você vai encontrar isso ai na frente, viu? Caralho, velho Doide doido Não arrombado, não deu fogo ainda não, desgraça Vai Vai, vai E aí irmão, tranquilão irmão Tá precisando de uma carona tio? Sofri um acidente ali De querer Ai teve que vir na HP e os caras vão me deixar ai Vamos pegar um carro para ajudar esse cara irmão Você tá de a pé então? A pé, a pé Vai continuar caralho Vamos embora porra Nós tá roubando vai dar carona essas horas caralho Bicho Não dorme não só arrombado Dorme não A gente vai cair desgramado, não dorme não Você tá muito nervoso eu acho Tá andando com esse idiota aqui ficar dormindo, velho Pegando a cinturinha Na cinturinha agora aí Vai, vai, vai Tá na cinturinha aqui, ó Se frear muito, toma Escutando o barulho da polícia Tu tá escutando? Tá, tá, tá Tá com medo? Vai pra na direita ali Vamos pegar aqueles dois caixinhos vermelhos que tem na direita, vai Ah, vai, vai Já tomei o traidão e fez nada caralho Ele nem roubou caralho Ah, é a bop, esse ai tem que brincar Esse tem que brincar Tan 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 Não, o barato não vai ser não né Ô Zé, confia no P1 aqui? Ele é bom mesmo? Eu confio que você não tem preso Aí é foda, porra Isso que a gente nem roubou A gente ia roubar os caras passando a hora Tropa de elite, osso duro de ruê H1 pega geral Também vai pegar você Tem moto vindo atrás, tá, demônio? Pra sair de moto é foda Já veio o resgate aí, porque fodeu Não, 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 dá fodeu não, tipo Fodeu não Tu não conseguir dar uma fogueira nessa aqui, esses carrinhos Aí tá de brincadeira Vai aquela fuga de inguissar lá na É, perto do Vanilla, tá ligado? Ah, sim É, mas tem moto aí, agora eu quero ver Tu dá fuga Tem moto agora Fodeu Foda que o Sonec é horroroso, mano Tu soubesse que ia ficar de P1 Vai dormir, você tá ligado? Pelo lado positivo Se nós for preso junto, nós ia ficar junto, porra Dá de doido não, sua rumba Quero ser preso não, vai, vai Porra, já fui preso, caralho Vamos ficar preso de novo Deu uma jogada aí Na verdade eu tô fugitivo Fugi da cadeira Tem gasolina pra caralho, tipo É, tem gasolina pra porra aqui Dá pra gente ir pra Argentina voltar pra... Ó, vou te guiar, tá, vou te guiar Ó, se liga, se liga, se liga, ó Se liga nesse, ó Porra, mas cuidado de bater, porra É esse aí, ó É esse aí que eu te falei É isso aí, mas se você não bater também, desgraçado Aí, passa Aí, vai embora, vai embora Só vem a moto agora Um caiu, um caiu Um caiu, um carro, vai Um cara da moto lá caiu Tem, ó, tem um bop, tem não sei o que Tem duas motos do exército Tem moto de não sei quem PRF Não, não, não Acho que só sem gente que é trouxa Eu daria essa fita fácil Nossa, tem muita polícia Agora que eu fui ver Tá todas as polícias atrás de nós aqui Isso aí é fuga, porra Calma Calma É que eu gosto, eu tô reunindo mais Eu já tô Aproveite pra roubar Fique, não vai ser peca aqui Eu acho que o boneco é horroroso Precisa ficar me elogiando não, patrão Tá foda, hein Eu tô mal nervoso aqui Tu tá me elogiando, porra Tá foda Opa 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 Boa, Soneca Olha aí, velho E a polícia, caralho Boa, boa, boa Passa direto, Soneca Passa direto, Soneca Passa direto, Soneca Que mentira Ele deu fuga, velho Ah, caralho Soneca deu fuga ainda, tio Boa Nossa senhora, velho Tem fuga, né Tem fuga, né Tem fuga, passa pra favela, né Tem fuga, tem fuga, vai, vai Caralho Isso cagou demais, velho É muito cagão, velho Isso aqui é? Olha esse dedo Tá no meio, né Ah, o dedo todo de forma Nossa, tá Não, pô, mas não é pra você olhar esse dedo de baixo aí, não, porra Você olhar aqui em cima, galera Ué, você olha aqui em cima, galera Ué, se você tava mirando ali embaixo, cara E tem tipo de formada Mirava? Ué, eu tô mirando Não tô olhando O anel dele fica tudo na rua Fica derretido Mano, o anel dele é no dedo do meio Mano, o anel dele é no dedo do meio Dá um dedo de novo aí Dá unhas, mano, dá unhas Unhas, unhas Mano, é meu, mas no meio Mostra-lhe as unhas, mostra-lhe as unhas Mostra-lhe as unhas Mostra-lhe as unhas Ah, é no meio Mano, que casamento é esse? Fala com a esposa ou não, caralho? Fala com ela, caralho Ah, não, pode crer, pode crer É, caralho Pô, fiquei semelho que tá tendo um show lá no Vanilla, hein, galera Que Toneca colar qualquer dia desse? Aí é foda E o que você acha, Soneca? É, você tem que ver Olha aí a polícia aí, ó Soneca vai, Soneca vai Onde, Zé? No Vanilla Vai no Vanilla, no Vanilla Vou nada Tá maluco Deus é mais Deus me livre Tô casado Tô casado Tô casado Uai, ela nem vai saber Vai, vai Vai sim Vai não, vai não, caralho Vai lá Independente se ela vai saber ou não Eu sou fiel, porra Ai, caralho Ah, caralho Mas aí, patrão Que aí no Vanilla? Não dá não, porra Não tem dinheiro não Por que, patrão? Eu pago, patrão Não, não 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 Só pra saber só Meu pagamento vai chegar quando, patrão? Quando vocês começar a trabalhar, né Que era amanhã Ó, amanhã tem pagamento Eu quero ver que se vocês vão receber alguma coisa Vamos embora Tem que ir lá no médico No médico Então, eu queria muito a minha bike antiga, velho Pô, velho Mas só que eu acho que ficou com o Bill Ficou com o Bill a bike Hummm Hummm Eu fui olhar lá na garagem Mas eu lembrei Acho que ficou com ele aquele trouxa do caralho, velho Pra onde será que esse moleque foi? Então, ele mandou as mensagens aí, tá ligado? Mandou? Mandou as mensagens Mandou as mensagens Mentira Diz ele que ficou maior Cresceu Não sei como que ele conseguiu crescer em um ano, tá ligado? Será que ele fez o tratamento que tu tá fazendo agora antes? Não, então Diz ele que ele viu com o amigo do Elon Musk lá, que não sei o que E o cara tava com uns testes lá, tá ligado? Meu Deus do projeto dele Aí ele tomou Falou uma mentira também, tá ligado? Hã Falou que tá com cara de novo Mentira Impossível Cara, de novo Viu com o cara de novo Aquela cara de idoso que ele tem Não tem como Como que ele tá, a vida? Tá, 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 tá indo, tá ligado? Ele tem que vir aqui, né? Diz ele, tu não chamou ele pra vir aqui no rio? Não É que ele tá fugido, né? Cretário porque ele mexia, né? Mexia com arma e os caraios Mas ele tem que vir, né? Ele sabe onde que eu tô, tá ligado? Ele sabe Ele sabe? É, é só ele pintar, entendeu? Já mandei alocar o lock pra ele, já Meu Deus, que saudade desse moleque, velho É, pô Aquela barbinha dele lá, será que ele já fez aquela barbinha? Eu acho que não, velho Será que ele mudou muito em um ano? Ah, diz aí que ficou gigante, carai Meu Deus Vida, tu precisa crescer? Eu vou crescer, eu vou crescer, meu amor Vai dar certo esse tratamento, não é possível Vai, vai, vai Caramba Caramba Eu não tenho dinheiro igual a ele, tá ligado? Exatamente Mas vai crescer Até pensou qual que é o rubeuzinho brota pra visitar nós? Não é É só ele querer, né? Porque ele sabe onde que é, tá ligado? Então Ele sabe, ele tem a lock Tem que ver também o que que ele tá enroscado por aí, né? Exato, exato E ele tem que vir com a minha bike, eu quero minha bike de volta Sim Aí, doutora Boa noite Boa noite, doutora Aí, fala com ela, tudo Tudo Ô, doutora, falaram que nós tinha que esperar uma ligação Ou retornar aqui pra uma consulta médica Que a gente tá tentando engravidar e tinha que passar pra uma consulta aí Ah, sim, eu vi que tava agendada Porém, eu estava de licença, porque uns dois dias de licença Tô voltando hoje Perfeito, vocês estão com tempo hoje pra gente fazer essa breve consulta Porque hoje é mais pra pedir exames, tá? Certo Dá uma olhada como é que tá esses exames de vocês E aí sim, a gente começa o processo aí Fechou Já, estamos com tempo Vamos lá, vocês conseguem me acompanhar? Podemos, podemos Então, vamos lá Os exames de vocês estão em dia? Como que tá? Ah, eu nunca fiz não, doutora Eu também não, doutora Tá, então eu vou passar uma lista de exames pra vocês, tá? Correto Já até deixei meio pré-organizado aqui Porque normalmente sempre que a gente vai começar aí as tentativas É... a gente pede esses exames aí pra vocês Sim Vocês retornando aí a gente já começa a tomar algumas vitaminas O ácido fólico Preciso dar uma olhada também como é que tá Pra gente já... aí vocês já podem começar a tentar Tá Tá Pessoa que tirou essa coisa aqui tá um crânio gigante Não é tua não, vida Não, não é a minha não Eu nunca vim aqui pra tirar raio-x Isso aqui deve ser um bebê Da direita aqui, ó Será? Ah, roxinho meio redondo Ou isso é a parte da cabeça em cima Aí eu tô dando de dois Vai ter um buraco ali? É, parece que tá uma boca e um nariz, dois olhos É... Então não tô doido não Dio Qual a idade do senhor Tonhão? Dezoito Tá uma coisa inusitada, doutora Ah, pronto Eu... Até sei Eu conheço muito bem meu marido, vai Eu fiz dezoito, mas ela não sai do vinte e seis Não... Ô doutora, deixa eu explicar Dá o problema no meu documento Aí eu sou metofanal beta, não consigo mudar não Ah... Entendi, deve ser isso sim É, dá ruim cara A idade, desculpa Vinte e seis Mentira Isso é mentira Ah, é vinte e sete, mas no documento tá vinte e seis Tem que dar do documento Entendi Pô, mas esse cara do pescoço parece uma girafa também, não tá mãe? Para de falar mal das pessoas Mano, parece uma girafa, o tamanho do pescoço Nossa, olha o punho desse moleque Esse moleque se... Nossa, véi Deu ruim pra cara, é véi Mas será que é a mesma pessoa isso que tudo? Lê ali ó, o que são as cáries? O cara tirou raio-x com óculos Que? Da esquerda aqui, parece que tá com óculos Isso, isso, não foram raio-x, foram fóssil Ué, mas é raio-x, não adianta Não sei Por que seria um raio-x de uma caveira? Não faz sentido, né? Ai, olha, tu não precisa botar aparelho não, vida? Que? Aparelho ortodôntico Não, não, olha aqui ó, olha meus dentes Deixa eu ver Ai, que bigodinho mais bonitinho É, o senhor pode me passar o telefone novamente? Que não serviu aqui Posso, posso passar assim Sabe que não dói não, botar isso na boca? Dói pra cá Já usei uma vez, dói pra caramba Dói muito Com a boca já anda cortada quando rio muito, tá ligado? Cara, e qual o sentido então de botar isso? Não sei Idiota, mula Melhor ficar com os dentes todos todos Bota um monte de ferro no dente Sim, não tem sentido nenhum Por que que não bota só aquela linha? Em vez do ferro grudado É o ferro grudado faz o que? Puxa? É, né? Pra prender a linha Melhor deixar só a linha aí Marra lá atrás puxando, tá ligado? Igual um vergalhão Caralho, parece um idoso às vezes Não entende as coisas Ué, ué, por que que eu tenho que entender isso? Eu não vou usar isso? Vai ter que usar sim Por que? Obrigado Já perdeu todos os dentes de leite? Tá doido de doido já Aí você tá doido de doido Nossa, deixa eu ver E é aqui que faz isso aqui tudo? Isso, aí a gente vai agendar pra vocês fazerem todos esses exames, tá? Meu amigo É, o que tá marcado com x, né? Isso, todos eles Ah tá Ah, doutora Cash Nossa, eu conheci um Cash antigamente Um careca Conheceu? Velho Sim, sim, velho Sim Ele era dono de aloge de peça Ah Esse sobrenome Desculpa meu marido, doutora, ele é meio idiota Aí, eu já mandei pra vocês, tá? Certo Vocês terminando, estando prontos já esses exames Manda mensagem, a gente já agenda o retorno O demograma completo, já vem todos, né? É nesse aí que eu vou saber se eu posso ter quadrigêmeos? Acredito que já sai aí também, viu? Mas já tem quatro? Já sai também? Sim, seis Tomara, tomara Olha Não, ele é brincando de de fora Já pensou, doutora? Tive seis aqui dentro, ó Seis Maluco A gente mora, tem muito espaço Tem até um campo de futebol já Fazer um time Ai, que maravilha Então vocês estão animados Tá Tem que sair seis meninos aqui, ó Seis, ó Sai um time, ó Time de futsal Isso que é importante, né? É, isso Mas não precisa precisar do exame pra gente ir tentando fazer, né, doutora? Não, acho que não Não, não Não, não Aí é mais pra gente fazer uma checagem geral mesmo de vocês dois Pra ver se tá tudo ok Mas já pode tentar já à vontade Sim, sim Tem que tentar Coisa boa Exatamente Acho que a gente vai indo lá tentar já, doutora Exatamente, doutora Feito Perfeito Aí amanhã a gente vem aí pra fazer os exames, doutora É isso Vitamina D tem que fazer o que, doutora? Vitamina D é sol Sol e C C é gripe, né? Suco de laranja Ah, tá Por isso que tinha que ter gripe, tá? Não, não, não Não, não Melhor não, melhor não Melhor não, né? Ah, tá Todo mundo com saúde aí é melhor É isso, é isso Pode já tomar bastante suco aí Bastante sol já ajuda Chá também, né? Maravilha Chá é bom, né, doutora? Leite, chá, essas paradas assim Sim, sim, é bom Ah, isso Só tem que tomar cuidado aí com chás Caso você consiga, né, já engravidar logo Que tem e eu fico preocupada aí com a questão dos chás, viu? Entendi, entendi É bom tomar chá não, doutora? Aí vida, viu? Não, é boa, ela falou que é boa Mas pera, tô com a cabeça um pouco confusa agora É boa É boa É boa É boa É boa Depende do chá, depende do chá É Exatamente Muito obrigada, doutora Até amanhã Até amanhã Até amanhã Até, tchau, tchau Tchau, tchau Ah, o nome dele é de um careca mesmo, velho Um careca que eu conheci O idoso aquele, né? Que pagou o casamento de outro Exatamente Ih, o cara ali vai roubar, ó Vagabundo, ladrão, olha lá Olha lá, vou falar com a polícia lá, ó Calma aí, calma aí, ó Ladrão, vagabundo Parou o que? Você parou de roubar? Que moleque burro Ele parou de roubar aí, mambo Sai, sai Vai ficar a problema pra você Olha lá, doutor Que ladrão, safado Olha lá, doutor Meteu o pé lá Tá metendo o louco não, né, menor Ué? Cara, meu amor Olha só Saiu um cara de moto com garubos e é meio nois Meu amor Tudo é culpa nossa, cara Que isso? Deixa eu falar, deixa eu falar Deixa eu falar O que acontece que eu tava parado ali no canto ali E o cara de moto passou e já tinha puxado o chinho E aí? Oxê É, mas é ele mesmo Não, mas é o fim da bicicleta, por gentileza Meu amor Que que é, doutor? Que que a gente fez? Irmão, por gentileza Ah, não, não Aí não Aí tem que pegar, aí tem que pegar, aí tem que pegar, doutor Não, não Não fiz nada não, doutor Não, não vou aceitar não, tio Não vou aceitar não Não, não Não, não Não, não 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 Eu vou dar um fogo neles aqui, ó Meu Deus, vai dar ruim Eu não fiz nada Tô tendo que dar fuga aqui Calma aí Eu consigo, doutor Eu vou dar fuga Diz aqui Opa, doutor Opa, vai ralteza Vai ralteza Vai ralteza Vamos moro Vai ralteza Calma, calma Ai, ai Aqui eu vou cair, calma Olha lá do outro lado Calma, ai, ai Calma, não posso cair Tô dando fogo, tô dando fogo Opa, doutor Calma Calma, doutor Tá puto, ele tá puto, tá puto Calma Calma, doutor Calma, doutor Ele tá puto ali, velho Calma Eu tenho que dar uma fuga nisso aqui, velho Eu acho que eu consegui dar uma fuga, velho Ah, não Também Eu vou descer aqui, ó Foda-se Vem junto, velho Quase que eu pulei no buraco Vem junto, arrombado Vem junto, arrombado Ai Vai, vai, levanta, idiota Vai, vai Acho que eu dei fuga, calma Tem policia pra caralho na praia, tá Que helicóptero Eu vou ficar aqui Vem junto, tá dando fuga Sei, de três rocãs Eu tava dando fuga de um ED ED aí Tu tá É, onde você tá? Eu tô perto da Grove Eu desci o degrauzão da rodovia E fiquei pro escoto E os caras passaram aqui Tô com medo de sair daqui Eles estavam esperando Porque eles estavam no ódio Ó, aqui dentro Você tá aí É, eu acho que eu consigo chegar aí Calma que eu vou chegar aí Polícia aqui perto, cuidado Tem policia aí? Tem, acabei de escutar Caralho, velho Você virou tartaruga ninja agora Fica no esgoto Caralho Minha bike aí, ó Cadê a minha? Tá aqui, ó E os coxas tá vindo Os coxas tá vindo, tá Tá, tô com medo Tá, tá Calma, já tô indo Já tô indo, calma Muito fácil Muito fácil O que aconteceu? Seu rostinho tá machucado Ah, porque eles ficaram me pressando na parede Eu comecei a ficar bolado Eu falei, porra, aí é foda Começaram a me tacar na parede com as motos Doidão, caralho Aham Que é esses coxas? Aí fuleiro e grau sumi Aí sim, boa, boa, caralho Uma moto de playboy do caralho, velho Tá tirando dinheiro da onde? Tá roubando a minha favela ou sou arrombado? Não é minha não, caralho Essa moto aqui é de alguém, hein? Tá de doido, caralho Linha já entra e já vende com capacete Eu já odeio já com capacete já Não sei não, velho Relaxa que você vai receber o celular Vai, vai, vai Tem isso aí? Não quer saber não, o celular é a parte Tá, porra, tio O que? Nada não Caralho Ô, irmão Ô, mochechudo Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, mano É, é, tu mesmo Não, não é não, caralho Caralho, tu parece Tu parece uma pessoa que eu conheço, cuzão Faustão, da parede a bariátrica Caralho, tu é irmão do Tonhão da Silva, mano? Mochechudo da porra Cara, é sinistro Caralho, mano Desculpa, irmão Dá o papo, Silvio Que você tá precisando, irmão Preciso de micha, irmão Micha? Quantas? É, umas 10 Aí, ô Aí, ô, ô, de boné, ô, de boné Isso aqui não é um assalto não Mas me passa uma comida aí, tio Ih, o cara tá querendo uma comida Olha lá ele, senhor Qual foi, cara? Qual foi, aí, obrigado, irmãozinho E passa a comida aí, porque senão Daqui a pouco você toma uma facada no pescoço, né, ô, xonex Ih, ó, tem que caminhar aí, ó Caminha, caminha Vem cá, ô, seu desgraçado Você vai tomar uma bicuda, velho Aí sim, vai roubar pra caralho agora, então Ah, tem que aproveitar, né, velho É isso, cara Trabalhar não dá dinheiro, não, pô Porra, aí você deu a minha mente, tá ligado, tio? Ah, não é difícil uma mente desse tamanho aí ficar fácil Ah, isso é dona de doido, né, arrombada Pode crer, pô, fute Caralho, dá um continência igual coxa, velho Vai, vai, fica aí, seu trouxão do caralho Vai, arrombada Certo Que que é? Você é um anão, não é? Certo, né, tá certo Não, não, não Então, você só não cresceu Ah E você não cresceu, você é o quê? Um anão Não, negativo, negativo Anão é uma pessoa pequena que é muito velha Você acabou de se identificar Não, não acho que não Eu sou o novo, caralho Que que é essa risada, caralho Ah, engasguei aqui, pô Ah, já engasgou, cara Mas nem que eu não ganhei nada A máscara aqui, que é caralho A máscara, porra A parada é encapada, cara Vai, vai Cara, sai fora, pô Não, não Se eu, se eu Ah, sei lá, sei lá, né Se eu te pego assim Pega o caralho que você me pega, filho Aí tu pega e fala assim pra mim Ah, eu gosto de ser dominado Se eu te jogar no peito Olha a conversa, irmão Olha a conversinha, velho Vou gravar e mandar pra munica Vai acordar, você vai ver Não, brincadeira Aí tem hora também Tem hora, né Ela vai ficar brava comigo, caralho Tem hora, né Tem hora, né Isso aqui é só pra... Ó, eu tô com o áudio seu aqui Você quer que eu mostre? Cadê o áudio? Aqui, ó Calma aí, deixa eu procurar aqui Aqui, ó Escuta aí, ó Ai, Sonequinha Isso não é eu não, filho Não é eu não Não é não, não é não Vai ficar gravando aí, trouxa Vai fazer dinheiro, caralho Vai fazer dinheiro, caralho Agora, fica aí com medo aí, porra Com medo aqui? Manda entrar aqui, ó Manda entrar aqui, porra Agora, manda entrar aqui, ó Manda entrar, cara Manda entrar nessa parada aí, tio Agora Manda que tu é muito ruim de mira Quer que eu faça um teste com você? Você pega e desvia, vai? Não, brincadeira Já lembra Você pega e desvia, vai Só desviar Cadê o doutor? Você acha que vai arrumar a sala? Tem negócio de espermatozoide grama lá também, não? O quê? Espermatozoide grama Acho que é isso Que tem que fazer Eu não tenho espermatozoide grama Como é que eu vou fazer isso? Ué, pra mim tá marcado ali Por que tu tem, né? Então, tá falando Eu vou ter que fazer do hemograma Urina Exame sorológico de HIV Ah, espermograma E exames sorológicos Ah, tá Espermograma eu não vou fazer O meu é muito mais do que cinco Oi, doutor Boa noite Opa, doutor Boa noite O doutor tá solicitando vocês Pra estar colhendo sangue aqui no consultório Você pode me acompanhar? Positivo, doutor Bora lá Doutor não dói não, né? Não, imagina É que eu tenho um pouco sangue Um pouco sangue, amor Quantos vidros? Não, é só uma ampola É só uma ampola pra esse monte de coisa que pediram aqui? Sete? Ai, mamão Vamos voltar, mamão Vamos pensar em adotar 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 Vai sair todo o meu sangue Eu vou desmaiar Por que que o dele é só cinco E o meu é um monte? O meu vai tirar um monte, então? Vai, vai Tomara, tomara Então quem vai adotar agora Vai o caramba Você vai voltar agora Isso sim Tomara que seja uma 14 ampola Aonde, doutor, que eu vou agora? Sobe na cama ali, se puder Vamos ali, vamos ali Cadê? Chega o braço pra ele tirar o sangue Não, vai dar tudo certo, viu? Ah, porque eu primeiro É isso Tira dela Se doer, eu nem vou Vai doer nada Ai, cacete De agulha Tá doendo nada Não pode tirar Pronto, pronto É isso Cara, é uma turbina Sete ampulas já Não, foi uma só Ah, foi uma só É isso, carai É o que, cara? Foi uma só Que ele tirou, ora Ai Ai Ai, cai Calma Aí, doutor Tá bom, tá bom Carai, aquela agulha Dói Dói não Tu é homem Não é? Não, agora parou Tá vendo? É só quando coloca Tá ligado? Aí, ó Aí, ó Opa, gente, tudo bom? Tudo bom, doutor Não, tá tudo horroroso Na verdade Isso dói muito Ah não, só uma agulhinha É, só uma agulhinha Ah, doutor, rapidão, véi Dói, né? É que meu braço é fino Entendi A agulha bateu no osso Bateu sim, chegou lá Aham Ah, meu dedo, tá Ficou duro Rheumatismo Ué, que que tem uma agulha Aí, doutor Agora, o que que a gente tem que fazer? Agora, vamos enviar pro laboratório Temos que guardar o resultado, tá? Só esperar o resultado, então Isso Positivo, doutor Cuidado com o meu sangue aí, doutor Doutor, obrigado aí Obrigado, doutor Vamos trabalhar Pode comer agora Ué, agora? É, já tirou, já fez exame Tivei outra coisa na minha cabeça Oi, meu dedo É aqui? Aqui Aqui Que moleque esquisito a porra, véi Muito esquisito Ué, 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 ué O que que é isso, caralho? Namorada, rapaz Já sou compromissado Já é compromissado? Sim Caralho, qual que é o nome dela? Compromissado com o crime, maldade Aí, qual que é o nome do crime? Como é que é o nome do crime? Ué, 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 ué O crime, rapaz Hum, rapaz Então é um cara, então Eu tô que tá falando Qual que é rapaz, cara O rapaz é um cara Rapaz é uma gíria, o lerdão Ah, tá Achei que era o cara Tá no Rio, parceiro Que que é? Você tá no Rio Tá panguando aí Qual é truta? Qual é bicho? Qual é rapaz? Esquece É nóis, cara É nóis É nóis Caralho Pagamento, pagamento Pagamento, caralho Não tem quanto de que dinheiro tem lá É o meu mesmo pro pagamento Pô pobre, tô pobre Que porra é essa, cara? Eu tô jogado aqui, caralho A этот� Que que vocês tão fazendo aí Mais 2, caralho Ah é, é que eu vi um buraco Que eu quis entrar no meio velho é o maior safadão rapá. Ai caralho. E aí Zé, tira. Se eles ficarem aí dentro, vai dividir como é a descrição do salário? Exatamente. Deixa eu anotar aqui, pera aí. Brincadeira, vamos arrancar o velho aí, coitado. Arrancar o velho, arrancar o velho. Pode crer, caralho. Aí você manja do inglês, hein velho. Lê o que que tá escrito aqui Zé, o que que tá escrito aqui? Delicioso e infectioso. Caralho, significa o que? Defeituosa e infeccionada. É isso, caralho. Sabe o que que parecia aí agora? Que ele tava no Harry Potter, tava fazendo uma magia agora. Lê de novo, lê de novo. Ele tem que atacar a magia do Harry Potter, caralho. Aqui Zé, pega aquilo, a varinha. Ih, varinha aí, caralho. É a sua mesma, não. É a sua. Não, você apontou pra tua. E a minha, o que? Você já viu a minha, já? Não, eles tão falando por aí. Tão falando por aí o que, irmão? Ô, 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 a não tem a tendência a ter varinha, porque tudo é pequeno, entendeu? Já viu um? Já viu um? Qual foi o teu irmão? Soneca se entregando pra caralho, velho. Aí ô patrão, vou até cantar uma música aqui pra ele. Isso aqui Zé, o que que vai ser daqui? Bota no sonequinha. Aqui? Sprunk. É isso porra. Sprunk, caralho. Sprunk também. E aqui, e aqui? Bibi Wazer. Caralho, velho. Aí o cara manja, hein? Manja, hein, caralho. Você manja, Zé? Oxe, pra caralho. É isso, caralho. Manjador pra caralho, tio. Pois é. Ô, na moral, vou um x1 aqui na sinuca, velho. Peguei no taco. Peguei no taco também, tio. E aí? Deixa eu ver. Calma, agora vamos fazer o seguinte, tá ligado? Começa o jogo aí, vai. Vai lá, começa o jogo. Qual que é a outra opção? É, o primeiro, o primeiro. Aí. Exatamente. É só pra gente dar uma aquecida. Vai lá, só a primeira, vai. Vai, Zé. Pode começar, vai lá, vai lá. Beleza, beleza. Deixa eu ver aqui como é que funciona. Todo horroroso jogando sinuca, velho. É isso, velho. Todo torto. Todo torto. O cara joga sinuca com uma mão só, velho. É isso, velho. O Zé, tu já é feio, cara. Tá, porra. Aí, caiu, caiu. Uh, quase. É eu, hein. Agora é eu, agora é eu. Agora é eu. Agora é eu. Ó, não vai conseguir. Ó, não. Você vai conseguir enxergar a bolinha aí? Da altura da mesa, porra. É, então aprende isso aqui, aprende isso aqui, ó. Vai, vai. Ó, toma, toma. Já foi uma, já. Ué, mas calma que você consegue me virar um topo. Ué, 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 ué. Tem que usar, tá ligado, velho? Olha ele, olha ele. Dando jóia. Dando jóia? Bicho trouxa, cara. Então aprende com essa tacada aqui, ó. Tacada imensa e caralho, ó. Rapidão, é isso, ó. Caralho, caiu a branca. É assim que você joga. Caiu a branca. Caiu a branca. Caiu a branca. Que caiu a branca? A branca tá aqui no meio. Tá doido, arrombado. Tá louco. Cadê a branca? Olha a branca ali, ó. Tá achando doido não, moleque. Caiu a branca, caralho. A branca tá aqui. Por que que você pegou meu taco, caralho? Ixi. Ah, ele. Pegando meu taco arrombado. Calma aí, calma aí. Olha lá, olha lá. Que isso, que isso? O que que é, caralho? Que isso, que isso, caralho? Que porra é essa? Fica dando jóia aí, flutuando, porra. Caralho, é quieto. Eu de Mauá, caralho. Calma. Oh, se liga, se liga, ela é aquela vermelha caindo. Ih, caiu não, velho. Ih, caralho. Não, tá de boa. Já derrubei duas, tá ligado, tio? Vai, vai, vai. Caralho, olha lá. Mano, não vai lhe tacar com o nariz não, hein, velho. É só o taco aí, velho. É só o taco. E o legal é que ele tá jogando assim no que eu tinha que fazer. Então, né. Meu Deus, horroroso. Horroroso, velho. Deixa comigo agora, que vocês vão ver como que é, ó. Vai, vai, sonequinha. Bota, bota no sonequinha aqui, ó. Qual foi? Bota no sonequinha. Sai fora, Matheus. Sai daí, caralho. Vai. Não pode. Valendo o quê? Valendo o salário, o dobro do salário? Como é que funciona? Caralho. E se eu ganhar, vocês perdem tudo? Não, aí não, caralho. Ué, 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 ué. Aí, gostei, soneca. Eu gostei. Você espalhou o jogo. É isso, caralho. Não, cara. Na verdade, tinha que cantar onde a bola ia cair, mas tá de boa. Não vou fazendo isso aí, não. Calma, como que eu faço pra ele bem rápido? Tô feliz de um malandro. É isso, cara. Derrubou nenhuma, porra. Acertei sim. Ah, derrubou a vermelha. Derrubou, derrubou, derrubou. Porra, eu derrubei duas. Você derrubou contra aí? Calma, patrão. Eu gosto de dizer só decisivo. Pode crer. Puta que pariu. Olha, ele derrubou ainda. Que mentira, velho. Caralho, soneca. Não foda, malandro. Cara, tu é muito ruim, velho. Você é foda, foda, porra. Que isso? Caralho, pô. Eu, como sou humilde, vou estourar esse meio aqui, beleza? Mas não tem mais nenhum aí, porra. Deixa ele jogar bola preta. Jogar bola preta zerou, tá? Bola preta zerou. Ele derrubou a preta? Derrubou, idiota. Caralho, patrão. Que tu, porra. Depois dele é eu. Era o último. Que último? Ele é o primeiro arrombado. Deixa eu ver. Eu sou o primeiro, depois é o patrão, depois o soneca e depois você. Qual a quantidade? Ah, o soneca já foi, peraí. Eu fui uma vez só, porra. É a segunda rodada agora. Entendeu? Eu sou o último. Depois é você mesmo. Pô, e se eu derrubar essa roxa aí lá na esquerdinha lá? Vai falar que eu tô chitado? Vai, vai então. Deixa eu colocar meu nariz aqui. Se liga, se liga. Aprende, aprende. Caralho, pegou muito na faisquinha, mas olha lá, olha lá, olha lá. Quase. Mas ele acertou. Quase. Tá me deixando um pouco ligado que tem umas bolas. É, tô ligado, tô ligado. É holograma, é holograma. Eu achei que chiquei. Eu tô ligado. Esse ferro é legal, velho. Olha o tamanho da... Meu Deus do céu, mano. É muito ruim, deixa pra mim. Tá horroroso, velho. Eu vou parar de graça aqui e fazer o que eu vim fazer. Vai, vai, mano. Vai, faz o que você sabe aí, vai lá, soneca. Ó, naquela vermelha lá, ó. Ó, se liga, se liga. Cara, mas tá uma vermelha só, tá uma laranja ali. Tá uma laranja aquilo? É, pô. É não, é não, cara. É, você derrubou a vermelha já. Meu Deus! Ele jogou a bola, bola branca! Vai, Zé, vai, Zé. Você pode posicionar ela onde você quiser. Ele pode fazer o que com a bola, patrão? Vou botar aí você onde você quiser. Só... Tá esperto. Meu amigo! Horroroso, mano. Esse tac aqui tá empenado. Caralho, deixa eu derrubar aquela vermelhinha lá. Ainda bem que vocês são gente boa. Esse tac tá empenado, galera. Aprende, Zé. É isso aqui, Zé, ó. Só tem que dar uma porrada e já era, que a bola cai. Tá vendo? Ó lá, ó. Aí, boa. Eu acho que essa mesa tá empenada, hein, patrão. Não, eu acho que é o taco, mano. O taco tá torto, velho. Eu acho, velho. Vai, Soneca. Tortão pra esquerda. Vai, vai. Pode joinha arrumar. Só joga. Caralho! 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 Essa azul aqui ainda tá... Tá, tá, tá. Caralho, Zé, tá assim. Você vai derrubar todas aí. Olha isso, mano. Três. Isso! Caralho! Deixei pra você, hein, patrão. Deixei pra você. É, isso aí, velho. Hum, hum. Como é que vamos fazer isso, irmão? Não fala onde você quer que a bola caia. Onde você quer que a bola caia? No buraco, no buraco. Ué, aí é foda. Ô, ô, patrão. Se você derrubar, ó. Se você derrubar essa daí, eu tiro aqueles 5 mil que eu ganhei seu. Vai. Então prende, ô, Soleta. Nunca posso dar assim, ó. Agora se... Toma, otário. Perdeu 5 mil, só trouxe aí. Puta que merda, velho. Acabou, não tem mais nenhum aí no meio, não. Acabou, não tem mais, não. Acabou. É isso, caralho. Parabéns aí. Ficou empatado. Porra, que merda. No final ainda perdi 5 mil. É isso, caralho. Perdeu o dinheiro. Sou malandro. Caralho. Porra, é essa, cara? Não quer ter uma diversãozinha, não? Patrão. Toma dessa cara porca arrombada. Eu tenho que lá guardar grana, velho. Eu tô com muito dinheiro aqui na mão, velho. 5 mil e meia, cara. É? Caralho. 4 mil e meia, quer dizer. Bora lá, bora lá. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Pega P1 aí. Ah, velho. Tu de P1 é horroroso, velho. Tá tranquilo. Tá tudo sob controle. Vamos aqui no banco aqui na frente, tá? Esse negócio, esse caixinho aqui na direita aqui, velho. Já tá com as lokas aí, já? Já tá com as lokas? Tá marcado, tá marcado. Porra, tu é burro. Como é que eu vou guardar aí arrombado? Aqui não guarda, não? Não. Caralho. Boa, boa. Puta que pariu, mano. Poxa, é horroroso, velho. Você vai pegar P1 disso não, na moral, velho. Relaxa, foi sem querer ali, velho. Não, não, não. Eu vou ficar de pior nesse carro. Aí, na esquerda aí, na esquerda aí. Para aí, idiota! Não é que eu tô com 5 milha eu sou arrombado. Para essa desgrama ali. Vai, direita. Direita, direita. Aê. Para, para, freia! Para esse carro, seu arrombado do caralho. Aí, aí, aí. Vai lá. É lá, cara. Bicho burro do caralho, velho. O que foi? Lembra? Você lembra que você ficou atrás de mim lá na sinuca, Rodrigo? Aí, você vai tomar a cidade do outro. Sai de trás, na arrombada. Sai de trás. Sai de trás. Sai de trás. Sai de trás. Sai. Você vai tomar. Você vai tomar porrada, tio. Você vai ver. Você vai tomar o retorno. Você vai tomar o retorno. Você vai tomar o retorno. Não, meu patrão. Estão ficando triste. Valeu, meu patrão. Só que você tem que seguir. Siga aí, caralho. Siga aí, essas paradas. Essas tatuagens nas costas. Você não sabe não, porra? Não, cara. É o Homem-Aranha 3. Cara, já pulou. Para ali. Para ali para abaste o carro. Vem cá. Não, estou de boa. Vamos embora. Então já rouba aí, já, sua neta. Não tem que comprar o paraquedas, não? É mesmo. Caralho, é porra de paraquedas. Isso vai dar merda demais, velho. Não vai não, cara. Confira aí. Você sabe pular de paraquedas? Ah, não. Porra. Sou o rei, caralho. Não, não. É, a sua mulher não, né? Ele deve ficar para trás, é isso? Eu vou ficar para trás? Você está fudido, velho. Eu vou subir na escada. Eu vou ficar parado para você tomar um taser e eu vou subir de novo. Mas, você está ligado? Evento de passeada de em casa, velho. Vamos, 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 vamos. Bora, 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 bora. Isso, bora, você vir polícia aqui, irmão. Eu vou deixar tu ser arrombado. Eu vou te deixar aqui, desgraçado. Bora, cara. Tá marcado os outros dois, Patrão. Tá marcado, tá marcado. Bora, bora. Vira esquerda, velho. Ó, tem dois aqui na direita, um na esquerda e outros dois lá atrás do Vera na praça. Eu acho que dá para todo mundo pegar um, hein. Não, dá não. Vai lá. Vem a bop. Agora eu quero ver como esse idiota vai que ele ficou mexido. Você quer que eu dou fuga nesses trouxas? Quer? Quero, quero. Só demorou então. Manda vim, bop. Vem, bop. Vem o carai, vem. Vem atrás de nós, bop. Vem, carai. Vem. Aprende, porra. Aprende a dar fuga nesses trouxas, ó. Vai. Cola, bota. Cola, carai. Já tô até vendo a merda. Nós vai ficar preso de bom tempo. Aí, quem tá na rádio aí? Só nós. Porra. Eu ia falar para depois ir buscar nós, né. Porque nós vai andar, hein. Cala, bota. Cala, bota. Cala, bota. É o que falou eu aí? O polícia tá seguindo nós. Qualquer coisa é buscar nós na prisão. Cala, bota. Cala, bota. Ô, padrão. Tem que deixar eles ficarem mais perto pra fazer isso. Tô ligado? Mas não quero não. Quero sentar o pé mesmo, tio. Hahaha. Eu acho que não tá adiantando muito não, tá ligado? Calma, calma, calma. Eles vão fazer escapotar. Aí, agora eles vão chegar perto, não vai? Vai, vai. Aí, aí. É que carro deles é roubado, tá ligado? Aham. Pra carai, tio. Ó. Dá um driftzinho pra eles. Vai. É, Zé. Foi bom, hein. Pega nós. Pega nós. É isso, trouxa. Vem na contra mão que você some. Vem na contra mão que você some. Vem na contra mão. Fudeu. Vai, vai. Ele quase que foi pro carai já. Pronto. Tem um beco aí, ó. Virou. Voltou. Calma, calma, calma. Se liga, se liga. Se liga nisso aqui. Se liga nisso aqui, ó. Vai, vai. Vai que você é sinistro. Vai. Vai. Calma, calma. Vamos ver o que ele vai fazer. Calma, ó. Ela passou direto, ó. Ela passou direto, ó. Ela passou direto, ó. Duas motos. Foi sequestrado. Socorro. Socorro. Galera. Boa, boa. É isso, moto. Boa. Vagabordo. Vai devagar. Boa, boa. Eu vou dar uma freada com esse cara batendo a traseira da moto, velho. Dando carro. Cuidado pra não arrebentar essa traseira, patrão. Ih, patrão. Ih, patrão. Não foi. Tem que ter L atrás de nós já, velho. Tá fácil, hein. Tá fácil. Olha o caça. Olha o caça. É o caça atrás de nós? Aham. Porra, lá, lá, lá. Eita, porra. Olha o caça ali, doidão. Vou pegar o caça. Vou pegar o caça, tio. Tem um caça na frente e um atrás. Puta, que parido. Que que é isso, irmão? Caralho. Que que é isso, tio? Oh, tô passando caça, velho. Estamos sendo escoltados. Nossa, eles estão muito longe, patrão. Agora, hein. Estão mesmo. Vai, vai. Dá um des... Eita, porra. Aí não passa, porra. Calma, polícia. Calma, polícia. Calma, polícia. Eu passei um caça, doidão. Isso é importante, tio. Patrão, se você vê que você não dá fuga, você pula pro P4 que a gente vai pro lugar lá. Demorou. Você vai? Você vai pegar aqui a P1? Aham. Eu vou, eu vou. Então, demorou. Calma, mais um pouquinho aqui que esse carro aqui é nervoso na reta, hein, velho. Que que vocês vão fazer que eu não escutei? Se não der certo, a gente vai correr pra lá pro lugar. Patrão, pega a beco. Tá na hora, hein. Tá achando que ele tá de carro pra encostar do lado? Mas toma a arrombada. Ô, Patrão, você tá andando só ele a reta, caralho. É, mas assim que é bom os carros aí ajudando nós agora. Olha lá. Bateu, bateu. Bateu. Um caiu. Sai da frente, porra. Caralho, por isso que a praça tá... Meu amigo. É isso que eu tô passando ali. Eu quero que ele suma. Nossa, vou parar esse cara longe, Patrão. Agora é a hora, hein. Só não bate, seu burro. Mô, só não bate, só não bate. Essa moto é muito rápida. A moto bateu, a moto bateu. Mas não caiu. Não rodou, não. Não rodou, não. Tá foda, irmão. Os caras... Os caras não desistem de nós não, irmão. Ah, eu confio, caralho. Caralho. Ô, 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 caralho. Pega nóis. Pega nóis. Pega nóis. Caralho, isso vai dar rude demais, velho. Nem sempre vai dar tempo de pular de paraquedas, velho. Dá sim, dá sim, caralho. Tá, eu vou tentar pegar uma retona. Olha os caça. Olha os caça ali, doidão. Que porra é aquela, velho. Dois caça. Quem é aqueles manas ali de preto? Eu vou falar que é o Bopê. Faça aí, arrombado. Vai cair. Ô, ô, ô. Caralho. Eu vou acabar ficando com eles. Nossa, doeu muito a cabeça aqui, cara. Eu acho que essa é a intenção. Opa, opa. Puta que pariu. Zé, você vai ter que pegar P1, hein. Tá preparado? Tudo. Vai, eu vou pra lá, hein. Tá na mão do pai agora. Vai, Zé. Vai, eu quero ver como é que vai dar isso aí, vai. Ó, nós já vai pra lá direto ou você quer que eu tento correr? Não, tenta fugir, tenta fugir. Tenta fugir, pô. Quero ver. Eu quero ver se tem que conseguir fugir desses caras. Olha, cuidado. Magabundo. Eita, porra. Eita, cara. Quase. Nossa, agora tá juntando um monte, hein. É, galera. Eu acho que é melhor nós ir pra lá direto. Isso não vai dar tempo, não. Não vai tomar taser. Meu amigo. Meu amigo. Vai. Perdeu, né? Perdeu o quê, porra? Oxi. Perdeu a pamba. Perdeu. Mas como é que vem, porra? Caralho, bicho. Bota o cinto, porra. Eu tô de cinto. Que é isso, doidão? É agora, é agora, é agora. Meu Deus, meu Deus. Perdeu, perdeu. Perdeu o quê, doidão? O que é isso, tiozão? Sobe, romba. Sobe. Me forma, caralho. Vai. Vai, só romba. Bora, não. Vai, só romba. Não para, não. Não para, não. Não para, seu trouxa. Tem caça. Tem caça, porra. Tem caça, escarai. Vai, vai, vai. Ele também. Tá fudido. Tá fudido. Vocês estão dando fuga do quê? É ele, correu. Pô, não fica parado não. Sobe rápido isso aí, porra. Vamos jogar as paradas. Vamos jogar as paradas no chão. Vai jogando aí. Eu não tenho nada. Não, pô. Vai pro topo. Vai pro topo, caralho. Tem ninguém subindo. Ah, tem, tem. Tem, tem cara subindo sim. Tem cara subindo. Tem cara subindo. É, tá tendo treinamento. Vai, eu sou o arrombado. Dorme, não. O Soneca tá vindo aqui. Vai. Oh, na moral, velho. Eu vou te matar, seu capeta. Pegaram o patrão? O que é isso? Se eu for pedra, mata o Soneca. Eu nem dormi em paz. Porra de dormir, sou arrombado. Não demora não, Soneca. Porra. Demora pra caralho. Esse cara tá tudo aqui embaixo. Esperando nós, porra. Vai, eu morri. O cara tá aqui embaixo. Dois bops subindo. Dois bops, vai. Na moral, vocês estão demorando de palhaço já, velho. Isso demora pra caralho. Ai, doido, não faz isso não. Vai, vai perder, caralho. Corre, galera. F***. Os cara tá muito perto. Um L. Tá muito perto. Os cara tá muito perto, doido. Tem um L em volta de nós, velho. Ah, não. Play dano no chão. Mano, tem um L. Tem um L. Tem um L em volta de nós. Caralho. Ele vai seguir nós para aquelas. Eu acho que ele vai seguir o patrão, viu? Também acho. O cara tá muito perto, filho. Você vai pra qual direção, mano? O cara tá muito perto. Vai, um pra cada lado. Vai, um pra cada lado. Vai, um pra cada lado. Fala na rádio, seu burro. O cara tá muito aqui, velho. O cara tá muito aqui, doido. Vai, 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 vai. Vai. Ah, pega na minha, seu trouxa. Pega na minha aqui, ó. Porra. Que isso, cara? Você tá aqui? Que isso? Que isso, doutor? Que isso, doutor? Que isso, doutor? Vai, se entrega. Se entrega. Se entrega. Se entrega. Meu ovo. Se entrega. Se entrega. Se entrega. Se entrega o carai, doidão. Já fui, já. Se entrega. Cadê o L? Ele não tem nenhum, velho. A praça tá cheia de blindado. Irmão, tô caindo tipo paraquedas. Os dois foi pego. Eu consegui fugir. Mas que porra que estão fazendo, velho? Eu consegui fugir, velho. Os caras foi pego. Os caras foi pego. Caralho, velho. Os caras. Pô, é muito engraçado isso, velho. Opa, seu. Viu? Bota na máscara. Os caras. Opa, seu. Os caras. Opa, seu. Opa, seu. Opa, seu. Obrigado.